Johnny Depp foi chamado novamente para depor em sua defesa e ele disse que não importa o que aconteça, ele foi lá e disse a verdade, defendendo o que carrega nas costas há seis anos. Essa declaração se deve ao fato que casos de difamação são difíceis de vencer, porque a decisão tem que ser unânime por parte do júri. Ou seja, se um membro do júri acreditar que o que foi apresentado não condiz com essas alegações de difamação, Johnny Depp perde o processo, mesmo que todos os outros votem a seu favor. Veja o que foi dito pelo ator de forma bem pesada e triste. Eu me convidido uma batata sexual, desculpa de fãs, desculpa de fãs. E todas estas histórias de fãs e desculpa de fãs, de fãs me convidem essas coisas. e vivendo com ela por seis anos e esperando para poder trazer a verdade so que isso não é fácil para todos nós eu sei que mas no matter o que acontece eu saí aqui e contei a verdade e eu falo sobre o que eu tenho levado na minha back por seis anos se você gostou desse vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada que sai por aqui e não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo para que ele seja impulsionado e abaixo está minha rede social e do Taberna Geek para quem quiser seguir estão todas na descrição obrigado por sua visualização tamo junto e fui e aí e aí Tchau.